Nós estamos nos dias 15 e 16 oferecendo uma oficina sobre vendas e eu quero aqui convidar todos os comerciantes do nosso município que tenham interesse em melhorar suas vendas, que estejam nos procurando para participar dessas oficinas, é uma grande oportunidade de melhorar as vendas do seu comércio. Nós sabemos que muitas vezes o vendedor é contratado de uma forma comum, sem exigir nenhuma capacitação então muitas vezes para melhorar a venda o que falta é uma capacitação e essas oficinas do SEBRAE, ela traz uma grande qualidade nas vendas então eu quero aqui convidar o comerciante que tem interesse que nos procure na sala do CAI, que é a sala de atendimento empresarial no período da tarde das 13h às 18h, as vagas são limitadas são apenas 10 vagas por se tratar de oficina dessas 10 vagas cada empresa poderá levar dois funcionários então o empresário pode cadastrar a sua empresa e levar dois funcionários de venda para que ele possa receber essa capacitação é uma capacitação que o comerciante não pagará nada porque foi feita uma parceria município e SEBRAE então o município ele paga a parte que o empresário deveria pagar então desde o começo do ano que a gente vem fazendo esse investimento foi uma preocupação do prefeito em melhorar a questão das nossas empresas dos nossos comerciantes nós passamos por um momento um pouco delicado na questão do comércio então foi uma forma de melhorar a questão empresarial do nosso município então nós queremos assim fomentar o empreendimento do nosso município nós estamos fechando aí quase que todos os cursos no decorrer do ano nós já estamos quase finalizando o ano então no ano que vem a gente vai estar sentando com o prefeito para ver quais são as propostas para o início do ano mas nesse nós temos esse então a gente tivemos diversos capacitação para os nossos comerciantes os que participaram gostaram bastante e puderam ver o resultado então o que eu quero deixar bem claro com relação a essas oficinas é que além do funcionário que for selecionado pela empresa participar desses dois dias de oficina a empresa receberá uma consultoria em loco então por quatro horas cada empresa receberá um consultor que vai orientar essa empresa vai ver como essa empresa trabalha como é feita as vendas dessa empresa e vai orientar na forma de melhorar as vendas dessa empresa então não perca essa oportunidade procura a sala do CAI, procura a associação comercial que é parceira da prefeitura que tem levantado as dificuldades do nosso comércio tem passado para o prefeito e junto a gente tem feito essa parceria pensando na melhoria do desenvolvimento do nosso município principalmente na área comercial e empresarial Melci, o que será oferecido nessa oficina? Nas oficinas será oferecido toda a questão da venda qual é a forma de vender o que é que o cliente precisa a forma de procura levanta a forma que você a medida que você atende o cliente o que é a maior procura do cliente de que forma o cliente procura a sua mercadoria e junto com isso como vender essa mercadoria como abordar o cliente na hora da venda até a hora de finalizar a venda então muitas vezes o cliente entra no comércio e ele acaba saindo sem comprar algo que tem dentro desse comércio por falta de informação, de orientação, de capacitação então nós temos a certeza de que quem participar vai mudar a forma de venda no seu comércio então não perca as oportunidades, as vagas são apenas 10 e a gente já tem algumas preenchidas que as pessoas já nos procuraram com antecedência então que procure o mais rápido possível para que na próxima semana já possa iniciar e dizer que esse curso começa às 18 horas então ele começa um pouco mais cedo e às vezes os comerciantes têm um pouco de dificuldade então que eles possam estar regularizando essa questão também para que o seu funcionário possa estar participando e até que dia podem ser feitas essas inscrições? sim, desde que tenha vaga até no último dia mas a gente já não está tendo as vagas já são poucas então a gente pede que procure o mais rápido possível que esteja nos procurando para que já reserve a sua vaga e possa participar não perca essa oportunidade porque o ano que vem não será mais nessa área a gente vai mudar então esse ano foi mais voltado ao atendimento ao público às vendas e no próximo ano as parcerias que a gente fizer com o SEBRAE aquela parceria que o município arca com a parte dessas capacitações ela será voltada já para uma outra área você só reforça para a gente a data e o local desse curso? então a data é no dia 15 e 16 o local será na UAB então será feito das 18 às 10 da noite às 22 e depois de dois dias de curso estarão recebendo essa consultoria em loco o que é necessário para ser feita essas inscrições? para fazer as inscrições é necessário que a empresa tenha o seu CNPJ traga o número do seu CNPJ os dados da pessoa interessada como CPF, os documentos pessoais e fará a inscrição e poderá já participar assim que iniciar quero aproveitar também agora fazer um convite a todas as pessoas que tem interesse em conhecer o CAI que é o Centro de Atendimento Empresarial nós estamos aqui, temos fornecido todo o atendimento para o microempreendedor individual nós temos oferecido aqui as linhas de crédito do Desenvolve MT nós temos muitas linhas de crédito com juros bem reduzidos para os nossos empreendedores nós estamos agora, o Estado tem saldo disponível então tem como o comerciante nos procurar o empresário nos procurar e pleitear essas linhas de crédito então o que vale ressaltar é que dentro dessas linhas de crédito é necessário que a pessoa esteja não esteja com restrição com o seu nome e tenha uma valista por quê? porque se trata de uma linha de crédito através do Estado então não é um banco não tem como abrir uma conta então é necessário que tenha uma valista se a pessoa tem isso e tem como conseguir isso que ele esteja nos procurando para que possa estar aí pleiteando a sua linha de crédito e melhorando o seu comércio